Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Terraça InfoMoney, o talk show do InfoMoney TV que está estreando nessa quinta-feira 29 de outubro. Eu sou Tiago Salomão e terei aqui todas as quintas-feiras dois representantes do Terraça Econômico, nossos parceiros, nossos blogueiros que sempre trazem o assunto economia e política de um jeito irreverente e único. Hoje aqui comigo, Victor Cânido e Raquel de Sá, editores do Terraça Econômico. Sejam muito bem-vindos. Valeu, Tiago. Obrigada. É um prazer recebê-los aqui. A gente vai tentar falar um pouquinho de economia, de mercados, também de alguns assuntos que mexeram nessa semana no âmbito político, tanto no Brasil como internacional. E vamos deixar uma sessão para responder os comentários dos leitores que sempre nos enriquecem com muito carinho, muita alegria. Alguns um pouco irritados às vezes, mas são os ossos do ofício, né? Jornalismo online é assim mesmo. Eu queria começar a pauta do primeiro programa falando da reunião do Federal Reserve que a gente teve ontem, às quatro horas da tarde. Todo mundo acompanhou, viu que o Fed não surpreendeu ninguém, manteve a taxa de juros. Não falou muito sobre se vai elevar os juros ou não, mas o mercado entendeu que vai, ou talvez estava apostando muito que não ia. Enfim, a gente até brincou que o Fed falou muito sem dizer nada e o mercado agora não para de cair desde ontem para hoje. Já caiu bastante, tanto Bolsa Brasileira como no exterior. Será que o Federal Reserve vai subir juros esse ano? Será que a Yellen vai deixar para ano que vem? Será que o pessoal vai ouvir o Cocher Lakota, que é juros negativos, a partir do ano que vem? O que vocês estão vendo para os Estados Unidos no que se refere, já diria Dilma Rousseff, à taxa de juros? A reunião de ontem surpreendeu um pouco o statement, que é liberado logo após a reunião. Acho que no quinto ou sétimo parágrafo lá para frente, eles adicionaram uma frase dizendo que provavelmente na próxima reunião em dezembro existe um horizonte para que se suba os juros. Uma subida de 0,25 é a primeira subida cheia que o mercado está precificando. Hoje, quando a gente olha a probabilidade de subida de juros para a reunião de dezembro, já é de 50%, mas era menos, 25%, 30%. É, estava na faixa de 25%. Então, de ontem para hoje, o mercado já aposta que em dezembro tem uma subida de juros. Aí, agora tem que esperar. Eles ainda continuam, eles tiraram do statement também que eles estariam olhando a economia mundial, ou seja, eles falaram que voltaram a olhar apenas para os dados americanos. Então, a gente tem que acompanhar os próximos dados dos Estados Unidos, dos payroll, os dados de salário e desemprego, como que isso vai vir até dezembro. É, porque a economia americana já está andando, né? A gente vê os resultados do PIB que estão indo super bem. Acho que a grande preocupação está na inflação e no desemprego. É, eu acho que tem muito que eles também, algumas coisas que eu li a respeito, é que eles estão um pouco preocupados também, não só na taxa de desemprego, mas também a mudança do tipo de emprego. Então, se é um emprego de, que tipo de mão de obra está sendo ocupado por esse emprego? Então, se vai ser uma coisa que realmente vai levar a economia a se recuperar, ou se são empregos de muito menor, que vão ter menores efeitos positivos na economia? E eu acho que só um adendo a isso do statement deles é que o Vitor mesmo que falou ontem para mim, que eu achei muito engraçado, é que é o tipo de escritura élfica dos bancos centrais. Porque você lê e você tem milhares de interpretações, parece até arte moderna o que eles falam, porque tem milhares e milhares de interpretações de uma única frase. Então, você tem desde pessoas dizendo que indicou que vai subir, para a pessoa dizer, não, não, veja bem, não era bem por aí. Então, eu acho que o mercado, parte da instabilidade é também pela dúvida, se isso vai acontecer esse ano ainda ou não. É, a gente até recebeu de um leitor, que ele deu um print na tela, colocando metade a tela do InfoMoney e outra metade a tela do Valor Econômico. O Valor Econômico falava, fede e mantém juros, mas deve levar em dezembro. E o InfoMoney falava, fede e mantém juros, mas não sinaliza, não confirma que vai subir em dezembro. Quer dizer, as duas estavam certas, mas a interpretação completamente estranha. Hoje de manhã a gente teve isso do Brasil, lembrando que hoje saiu a ata do Copom, às oito e meia da manhã e eu passei o dia vendo interpretações diferentes no mercado. Gente falando que a ata foi hawks, ou seja, o Banco Central foi um pouquinho mais duro, outros falando que o Banco Central já largou a mão, jogou a culpa em cima do governo. Então, é que a gente brinca, tem uma linguagem especial que os bancos centrais usam, eles falam pelas entrelinhas, tudo isso para não causar um pânico no mercado ou movimentar muitos preços, é sempre bom deixar em dúvida. Mas, em relação ao Banco Central brasileiro, a gente já percebeu uma certa dificuldade de comunicação, não só o Banco Central, mas a comunicação, governo e mercado. Mas o Federal Reserve, eu acho que a grande polêmica em cima disso é que a Yellen veio a público e falou, vamos subir juros esse ano. E era o desejo dela, era a vontade. E por mais que não fosse uma confirmação de fato que ia subir, a presidente do Federal Reserve falando que quer subir os juros já dá uma sinalização muito clara do que pode acontecer. E o mercado começou a ir em outra direção. Eu acho que o grande problema foi a perda de credibilidade que o Federal Reserve teve nesse meio tempo, essa falta de comunicação que acho que está gerando tanta incerteza. Aqui no Brasil a gente já está um pouco acostumado com isso. Eu acho que lá os membros são um pouco mais livres, lembrando que o Fonk, que é o... O Fonk seria o análogo ao Copom, mas nos Estados Unidos. Os membros têm uma certa liberdade, eles falam bastante com a imprensa em bastantes eventos. Então, às vezes você pode ter alguma dissonância entre eles. Mas a minha avaliação é que em dezembro, o FED já está escolhendo em dezembro, o primeiro a economia americana vem vindo muito bem. O dado de PIB que saiu hoje da economia americana não foi decepcionante. Foi um dado que o mercado aceitou bem. Mas a grande questão de dezembro é acabar com a volatilidade e as dúvidas. Vamos começar a subir em dezembro, provavelmente vai ser uma subida gradual, tranquila, vendo os dados. Mas acho que o grande ponto que o FED coloca agora é não criar mais volatilidade. Então, ele já sinaliza que em dezembro ele começa e aí dá tempo para o mercado ir. E a gente está vendo o quanto isso está fazendo preço nas últimas 24 horas. É, porque o mercado já tinha abandonado a ideia de alta de juros esse ano. Era tão certo, isso que é incrível do mercado, era tão certo lá para agosto, setembro, mudou completamente para outubro e agora no final de outubro está voltando. É, naquela semana pós-China, ninguém mais esperava. O mercado curto prazo é sempre cheio de muitas certezas. E agora a gente vai ficar nessa... Porque era o grande call que muitos investidores, gestores, analistas estavam dando é esse ano esquece mercado. Dilma não vai cair, Cunha não vai cair, FED não vai subir juros. Então, a gente vai ficar nesse lenga-lenga até o final do ano, quando a gente começa a ter uma definição mais clara. Já mudou completamente. Já mudou completamente. A semana começou com esse call e já está terminando com um call completamente diferente. Antes de passar para o próximo assunto, queria pedir para a produção... Hoje o programa vai ser bem piloto mesmo, a gente vai implementar algumas melhorias ao longo dos próximos programas. Eu queria pegar o acesso do chat para ver o que o pessoal está comentando. Você poderia, por favor, nosso grande Johnny Bravo vai fazer o login aqui. Enquanto isso, a gente parte para o próximo assunto. Você já falou de ato do Copom, eu queria falar um pouquinho disso. Eu achei muito legal alguns bancos de investimentos que sempre tem aquela linguagem um pouquinho mais formal, não querendo ser muito polêmico, mas praticamente jogaram, falaram que o Copom jogou a culpa no Levi. Muita gente falando que já desistiu da inflação e por isso mesmo que a ATA tirou toda essa preocupação sobre a meta do ano que vem. Muito obrigado, Johnny Bravo. E como é que vocês viram essa ATA do Copom hoje? Você acha que, de fato, a meta de inflação está esquecida, o Tombini vai voltar atrás? Até o Goldman Sachs, no comentário muito legal, falou que o Banco Central tem que parar de ser só vigilante, né? Ele tenta sempre continuar vigilante. Ele está vigilante, o Tombini sempre vigilante, né? Mas como é que vocês viram essa ATA do Copom de hoje? Ah, eu acho que eu não vejo muito, na minha opinião, eu vou mais para o lado de que não é que o Banco Central desistiu da inflação, eu acho que foi mais um choque de realidade ao fato de que não adianta subir juros a essa altura, não adianta colocar os juros em 15, em 14,5, que isso, o que está levando a inflação não é isso. Então, você ainda, foi duas coisas que eles colocaram, que o ajuste de preços está levando mais tempo do que eles esperavam e o próprio ajuste fiscal também. Então, pelas próprias dificuldades do ajuste fiscal, se você tiver um ajuste via aumento de impostos indiretos, por exemplo, você aumenta o CID, a CID, o CID, não sei qual é o que é a CID ou o CID, se você aumenta, você deixa a gasolina mais cara, por exemplo, você impacta a inflação independente do Banco Central colocar a taxa de juros em 25%. Então, eu acho que foi mais uma percepção do Banco Central que, dado a atividade completamente, o nível de atividade baixo, isso podia acabar tendo um efeito pior para a atividade econômica, então, ia piorar mais a atividade, sem ter um impacto verdadeiro, um impacto efetivo na inflação. Eu não acho que seja a história de dominância fiscal ainda, que a gente esteja tendo o impacto contrário na inflação, então, se o Banco Central subir os juros, isso vai levar ao aumento do prêmio de risco, que vai levar à depreciação cambial, que vai levar a mais... Eu acho que a gente ainda não está nesse ponto, mas eu acho que está num ponto de que seria... Olha, por enquanto, a gente fez o que a gente tinha que fazer, agora é com você. O velho, é com você, Levi. É, mas o de fato... Há um limite. Barreira, está em cima da dificuldade política do Levi de conseguir colocar qualquer coisa... É, acho que é com você, governo, porque eu acho que é isso, é a velha história da falta de harmonia entre a política fiscal e a política monetária, mas você não tem como, a paulada, fazer com que os políticos aceitem o ajuste fiscal. É boa parte do que a gente já está discutindo essa semana inteira, a gente teve um evento no qual foi discutida essa questão da dominância fiscal, e aí eu acho que a grande questão é o seguinte, o Banco Central poderia subir os juros? Poderia. Poderia ainda impactar a inflação? Eu acho que sim, mas aí pelo canal da atividade, você vai piorar ainda mais as projeções de PIB, a gente já está projetando menos, seguramente algo perto de menos 3 esse ano, provavelmente no final do ano que vem os analistas estão falando algo em torno de menos 2, então já é uma recessão grande, então você pode trazer a inflação para baixo? Pode, mas aí você trairia a inflação para baixo, uma atividade muito ruim, é um custo de um desemprego muito elevado, e aí a gente sabe, bom, desemprego nunca é bom, e aí você conseguiria trazer a inflação para baixo. Agora, o que o Banco Central que sinalizou claramente hoje na ata foi que os canais de transmissão de política monetária, que é ou seja, como que a alta de juros impacta a atividade na economia, não é um efeito direto, é via o crédito, via uma série de outros fatores, e aí só que existe uma barreira, é como se você pensasse que ligando a política monetária à atividade existem dutos, como se fossem canos e que flui essa água mágica da política monetária, e que a política fiscal é como se fosse um entupimento, então essa falta de ação do governo em relação às questões fiscais, ou a questão do gridlock político, que é muito difícil passar qualquer medida, então tudo isso obstrui esses dutos, e aí o Banco Central, para você passar mais água, você teria que aumentar a pressão demasiadamente, aumentar a pressão demasiadamente seria subir os juros, e aí você impactaria a atividade com bastante força. Então o Banco Central sinalizou que não vai fazer isso, tirou 2016, ele já tinha tirado a convergência de 2016 no comunicado, pós-reunião na semana passada, lembrando que a ata sai sempre sete dias depois, a reunião é na quarta-noite, a ata costuma sair na quinta-feira da outra semana, então foi isso que ele sinalizou, falou que espera uma convergência dentro do horizonte relevante de política monetária. Do horizonte relevante de política monetária, achei incrível esse horizonte relevante de política monetária. O economista que eu conversei hoje, ele acredita que o horizonte relevante de política monetária é em quanto tempo a inflação converge para 4,5 dentro dos modelos econométricos que o Banco Central apresenta no relatório trimestral de inflação. Então, algo em torno de 2017, e aí o Banco Central vai esperar alguma definição do fiscal para poder falar para quando ele acha que vai ter alguma convergência. Mas é muito preocupante, a gente vê a cada boletim Fox, que sai segunda-feiras, a expectativa da inflação do ano que vem aumentando, saindo de uma desancoragem. Lembrando que a gente vive num país que usa um regime de meta de inflação, e dentro do regime de meta de inflação, a expectativa futura dos agentes é muito importante. Então, o que os agentes esperam para o ano que vem é muito importante, já estão achando que a inflação já está acima do teto da meta, que seria que 6,5. Lembrando que em 2017 o teto foi reduzido para 6. Sim, verdade. Então, assim, é uma situação muito preocupante. E aí, se você tem um desancoramento muito forte das expectativas, isso meio que se realiza. A expectativa vira realidade. E lembrando que a inflação tem uma inércia, ela tem um carrego que vem dos outros anos. Então, a gente está vindo do ano com 10%, com o ano que a energia elétrica subiu 51%, o gás subiu 19,9%. Então, assim, foi um ano de grandes choques, de grandes ajustes, e isso vem carregando para o ano que vem. Além da gente estar com um mega prêmio de risco na curva de juros, ou seja, os investidores não estão confiantes com o Brasil. A cada dia que passa aumenta esse risco e você ainda teve uma surpresa do câmbio. Eu, particularmente, achei que foi uma surpresa o câmbio disparar tanto. A gente acreditava numa desvalorização forte, mas foi muito disparado, foi muito rápido. Você pegar o gráfico, ele vinha subindo, subindo, de repente, ele entra numa tendência muito rápida de crescimento. Então, tudo isso impacta a nossa inflação para o ano que vem, as expectativas, o que deixa bastante preocupado. É, eu acho que só uma coisa que eu ouvi algumas pessoas falarem é que assim o Banco Central vai perder credibilidade, de novo não vai acertar, e de novo não vai chegar, não vai atingir a meta e não vai seguir o regime de meta de inflação. Eu acho que existe um entendimento, principalmente de investidores internacionais fora do Brasil, se vê muito isso, que o problema é político. Então, eu acho que pelo menos, assim, se estamos tentando achar alguma luz no fim do túnel, eu acho que uma perda de credibilidade do Banco Central atualmente não... Eu acho que não é esse o ponto. Perda de credibilidade do Banco Central em 2010, 2011, 2012, sim. Mas eu acho que agora é um ponto que eles vinham subindo desde a eleição e chegou uma hora que foi realmente isso que o Vitor falou. Vale a pena você dar essa pressão a mais para depois ser parado pela política fiscal e impactar mais negativamente a economia? Então, eu acho que foi mais por aí que o Banco Central pensou e não simplesmente, ah, larga a mão e aí perde a credibilidade e aí já era tudo. Eu achei bem legal essa analogia hidráulica. Eu acho que poderia até virar um texto aí, vai... Fica a dica. Fica a dica para os próximos blogs aí do Terraça. Hashtag fica a dica. Eu estava tentando conectar com o Periscope do InfoMoney, mas hoje o programa piloto até isso não está dando certo, né? Então, provavelmente na próxima semana a gente vai ter meio que um... um Mad Money aqui, cheio de sons e conexões. O programa vai ser sensacional, né? O Jô Soares já pode se aposentar à vontade que a gente vai colocar esse programa. O Jô Soares só não trouxe uma caneca para o convidado. É, não trouxe. É verdade, os convidados passam cedo aqui. Mas eu vou usar a sua. Pode usar, pode usar. Já me curei disso. Ontem já tirei todas as doenças, até a voz já está meio fraca, por causa da grande vitória do Palmeiras. Você também deve ter gritado muito ontem com o jogo do São Paulo, né? É, com certeza. Foi um resultado já esperado. O que era mais esperado? Já estava precificado, você acha? É, já estava. Já estava precificado. Já estava na curva? Olha, eu já tinha precificado, já falei para o meu namorado. Ele falou, foi três anos. Eu já tinha precificado isso aí, viu? Eu já estava nas expectativas. Já estava no preço, né? Não teve nenhuma reação, um overreact do mercado. O meu não era nem um pouco esperado. Eu confesso que eu não paguei. Eu acho que ser palmeirense é sempre ser surpreendido. Eu falo que eu gosto tanto de bolsa que eu não podia torcer para outro time, né? Acho que a gente é mais volátil que tem. Que na dúvida, se disputar um campeonato ou brigar para não cair, o Palmeiras já fez os dois no mesmo ano. Compre uma opção. Não, eu vou operar call e put ao mesmo tempo, torcedor do Palmeiras. Bom, o programa está aumentando a audiência agora. O pessoal já está... Já temos 130 conectados. Começou com 80. Olha, eu não tenho mais que cinco amigos, então acho que está bom. É, olha, eu tenho uns dez amigos. Oito deles falaram, poxa, que legal, não vou poder assistir. Então, assim, quem sabe minha mãe. Minha mãe falou que ia ver. Pessoal, desculpem, hoje é o pessoal de que corretora? Não, hoje não é corretora nenhuma. Hoje é terraço econômico com infomoney. É jornalismo moleque, análise de mercado. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Como diria o grande Santos, né? Aliás, desculpa, vou tentar parar de lembrar do Santos e do... De te deprimir, tá? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Ambev. Ambev, mas Ambev não tem tanta coisa boa para falar, porque eu acho que o Geraldo Alckmin não gosta muito das ações de Ambev, pelo menos não deve ter em carteira. O Alckmin tem cara de que nunca foi em um boteco, né? Para começar. É, embora venha do interior de São Paulo. Pindamonhava. Ele não está muito feliz, pelo menos deixou os acionistas da Ambev um pouquinho tristes, chateados, eu diria, com a proposta de aumentar o ICMS da cerveja de 18% para 25%. Por que todo mundo escolhe Ambev na hora de fazer alguma coisa, né? No ano passado já foi o governo querendo aumentar uma tributação, agora o Alckmin, uma das poucas ações da Bolsa que o investidor pode ter para longo prazo. É, eu acho que o grande problema aqui não é escolher Ambev, né? É que Ambev é dono de tudo. Então, você escolhe a cerveja, você escolhe Ambev por tabela, né? Então, acontece esse grande império da Ambev é raspa ali em tudo. Mas, pelo menos, a explicação moral, né, do governo é que, poxa, você tem lá as opções. O que você vai tributar? O pãozinho, né? O remédio. Não, vamos tributar a cerveja e os cosméticos. Quem precisa disso para utilidade da vida? É engraçado, né? Porque a gente bebe, às vezes, por um efeito cosmético. O cosmético e tem lá, né, a parte calórica da cerveja, né? Que também dá para ser alimentada de cerveja, totalmente. Quem precisa de pãozinho? Essa análise do cosmético... Cerveja é feito de trigo, você está bebendo pão. É um produto substituto perfeito mesmo, né? Perfeito, substituto perfeito. É uma substituição natural e perfeita. Mas o grande problema também é nesse ambiente de crise, né? Acho que é o momento mais propício para você beber no momento de crise, né? A gente bebe quando comemora, mas quando está em crise, geralmente, às vezes, o Ambev até consegue se manter, né? E agora vai ter um motivo a mais para beber, né? Pelo menos... Mas é um papel bom. Vai ser um efeito vicioso, né? Ficou mais caro, vou beber porque eu estou mais difícil. Mas, assim, a empresa é uma empresa de eficiência imensa. Essa fusão com a SAB e Miller vai aumentar mais ainda. Ainda mais, lembrando que cerveja é um negócio de escala. Se você for tentar fazer cerveja em casa, você vai demorar duas semanas para fazer cinco litros e vai ficar ruim. Esses caras produzem bilhões de litros ao dia. Então, é um business de escala. Tem que ser tudo muito grande para você poder cobrar pouco e vender muito. Então, é um papel eficiente. Mas, lembrando, essa medida do Alckmin, ela não é de todo ruim. Eu não sei, teria que parar e fazer os cálculos, mas ele aumenta a cerveja. Mas, ao mesmo tempo, ele falou que vai zerar de alguns produtos da cesta base. Arroz e feijão, né? Arroz e feijão e areia. E da areia, que, pô, é um dos maiores insumos do setor de construção civil. Assim, tem que se tomar cuidado. Eu não parei para fazer as contas, mas me parece uma medida até que razoável. Trazer um pouco de análise para esse papo de boteco, né? O BTG Pactual divulgou um relatório, falou que caso a notícias seja confirmada, certamente é negativa, já que São Paulo representa 35% das vendas Ambev. Não, negativa para Ambev, com certeza. Sim, com certeza. E o grande ponto também é que a Ambev vem num momento que, apesar do mercado estar extremamente desfavorável, ela, no dia 6 de outubro, a ação bateu a máxima histórica dela, foi um pouquinho antes de toda a discussão sobre a Sabe Miller, R$ 20,46. Hoje já fechou a R$ 19,00 cravado, caindo 4% desde ontem, quando saiu a notícia. É aquele momento que, quando é tão pouca coisa no mercado, até recentemente eu li uma entrevista de um gestor do BTG, que está indo super bem no ano, é engraçado, está indo super bem, está vencendo a renda fixa em 5% a 10%. É difícil ganhar da renda fixa aqui no Brasil. Mas a carteira dele é tão previsível, é Ambev, Cielo, Lojas Renner, Equatorial. Sim, papéis que não tem como você escolher muitas ações na Bolsa, que não seja desse universo, eu sou um oligopólio, eu trabalho com margens, boas margens. Ou eu sou o único do setor na Bolsa. Então, acaba sendo até difícil, um dos poucos papéis que sobraram aí e a gente não consegue ter uma previsibilidade. Os bons pickings da Bolsa Brasileira esse ano estão muito crowded, tem muita gente comprando, é nítido isso no mercado e tem pouca coisa para escolher. Então, assim, o pessoal gostava de bancos, mas agora a gente já começou a ver que a conjuntura está afetando os bancos do lado da inadimplência, então já começa a vir um resultado pior de terceiro tri. É muito difícil, operar a Bolsa no Brasil é para poucos. Ainda mais agora. Os hedge funds, os fundos que simplesmente operam ações e estão ganhando esse ano, acho que merece um pouco de respeito. É, até a gente conversou com um gestor recentemente, quando finalizou o leilão para a Opa da Souza Cruz. Parecia que era um viúvo que perdeu uma mulher de 40 anos de casado, assim, e lamentando, era a melhor ação da Bolsa, não tinha por que sair da Bolsa. A gente não sabe, e foi um papel que realmente por muito tempo entregou bons dividendos, entregou crescimento e deixou o mercado, deixou muita gente, muita viúva aí, né? Porque após que esses caras que ganharam esse dinheiro com a Souza Cruz, não saíram por aí comprando Petrobras, Vale e Siderúrgicas, né? Eles também não foram para... Talvez, espero que tenham ido para a Ambev, se é algum papel assim, ou foram buscar alguma coisa em renda fixa. Não, o papel que estava bom esse ano era a Vale, mas agora o Minério de Ferro desandou de novo. Era um papel que tinha bons fundamentos. A Vale eternamente vai ter bons fundamentos. Eu acompanho aqui na Informando desde 2009, e desde 2009 eu ouço que a Vale tem bons fundamentos. tudo bem, quando a Guinéria saiu, deu aquela bagunçada na empresa, a questão de se é privado ou estatal, mas ela sempre teve bons fundamentos, sempre esteve descontada em relação aos peers, sempre mostrou uma ótima eficiência, mas o papel... É, e agora a empresa... Ele anda em linha com o minério, não entendi. A empresa mudou o foco, eles estão saindo do volume de minério para eficiência, então eles estão fechando minas menos eficientes, focando nas mais eficientes. está se concentrando nisso, vai abrir uma mina ultra-eficiente no final de 2016, S11D no Pará, mas o problema do minério de ferro é que tem muita demanda, a demanda vai aumentar nos próximos anos, mesmo você levando em consideração que minas menos eficientes na Ásia vão fechar, devido ao preço, mas você tem S11D, que é um projeto grande de 90 milhões de toneladas métricas, que a Vale vai começar, só para você ter uma ideia, a produção da Vale é 340 milhões de toneladas métricas, só esse projeto adiciona 90 milhões de toneladas métricas, ao mesmo tempo que na Austrália começa a mina de Roy Hill, que é uma das maiores minas do mundo também, ultra-eficiente, então ao mesmo tempo assim, tem mina fechando, a oferta cai no curto prazo, mas nos próximos dois anos vai ter muito minério de ferro, o preço está muito baixo, a China está consumindo menos, e uma coisa que assusta, você olha o quanto estão lucrando as sinderúrgicas chinesas, existem algumas operando no vermelho, então você pode ter algum problema em relação a isso, as sinderúrgicas parando, caindo mais ainda a demanda por minério, ao mesmo tempo que a oferta está crescendo a passos muito largos. É, até deixo o convite aí para quem não assistiu Comprar ou Vender, que a gente faz toda segunda-feira aqui no Info Manetv, o Pedro Gaudi deu uma bela aula de Vale, falou muito desse projeto, desde que o programa estreou ele manda comprar a Vale, para investimento de longo prazo, ele falou que no curto prazo você realmente vai ter que ter estômago para aguentar. Só uma coisa, eu não estou falando para comprar nada, hein gente, pelo amor de Deus. Depois vai receber umas ligações, olha, escuta aqui, você me disse que... Provavelmente não vai ser a CVM, porque a CVM não vai estar... A CVM vai ligar e vai falar, por que você está dando o quê? Cadê as suas licenças, para você dar a opinião de tudo aí? Você não recomendou comprar nada, só comprar cerveja para substituir cosméticos. Mas sabe o que eu pensei, eu estava pensando aqui na história da cerveja. Tudo bem, o ICMS aumenta para a cerveja, não só para a Ambev. Então, para todos os produtores de cerveja, o ICMS no estado de São Paulo vai estar maior. Então, o custo da cerveja, ou da cerveja, estará maior. E aí eu fiquei aqui pensando, será que a cerveja, ela se encaixa, ela se enquadra em produtos, porque todos os supermercados estão diminuindo, né? Tem vários, todas as medições estão mostrando isso, que as pessoas estão comprando menos produtos de luxo. Mas que produtos básicos, arroz, feijão, etc, pão, não se para de comprar. Você talvez mudia marco, alguma coisa assim. A cerveja se enquadra em que produto? Mas aí depende, você tem... Por que eu fico pensando, tudo sobe o preço, as pessoas continuam comprando? Talvez seja só uma reação de curto prazo, essa queda. Eu acho que o happy hour aqui da Faria Lima, você não vai beber menos cerveja. Eu também acho que não. Mas talvez o pai de família que comprava um... Mas será que ele vai comprar menos? Será que ao invés de dois engrandados, ele compra um? Não sei. Talvez ele pare de comprar. Será que ele para de comprar cerveja? É, mas uma coisa que é legal não bebe... Eu acho difícil. Eu não sei, eu tenho certeza que aqui a gente não vai parar de beber cerveja. É, eu também não vou diminuir meu consumo. Mas eu acho o seguinte, o legal da Ambev é que, como você falou, eles são imperios, eles são mega oligopólio. Então, os caras, eles dominam desde a cerveja mais barata... Exatamente. Passando pela Skol... E eles compraram marcas agora mais caras. Então, assim, eles dominam do ticket mais baixo, do ticket mais alto. Então, eu não sei. Às vezes uma coisa compensa a outra. Mas as cervejas mais baratas, é fato, elas têm margem menor. Então, isso pode impactar um pouco. Gostei do comentário aqui do Wilson. Ambev é boa porque se a bolsa cai, você bebe para esquecer. E se a bolsa sobe, você bebe para comemorar. Exatamente. É um belo head mesmo. Pessoal pedindo análise de ações, nós não vamos fazer análise de ações. Não, não somos analistas. Canequinha de água, programa dos Soares, KKK. O milionário pegou a ideia. Está indo no caminho certo. Bom, perguntou se travou. Eu acho que é talvez a internet do milionário, né? O milionário está com a internet de não milionário. O milionário, exatamente. O Joaquim Levy está assistindo aqui. Legal. Muita gente famosa aqui assistindo. Um beijo para o Levy. Beijo para o Joca. O Juquinha é o Juquinha. O Juquinha é boa sorte. O Juquinha é muito bom, né? Será que o Brasil será rebaixado antes do fim deste ano? Boa pergunta, Wilson. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que pelo que as agências, né? A próxima, que seria a próxima a dar o próximo passo, disse que não. Que esperar, pelo menos, que alguma coisa acontecesse. Eu acho que nesse marasmo, o marasmo precisa continuar durante pelo menos seis meses, sete meses ou o marasmo, para eles definirem se o marasmo é bom ou o marasmo é ruim. Mas pelo menos todas as agências que falaram sobre isso disseram, não, vamos esperar para ver se vai rolar mesmo o ajuste ou não vai rolar o ajuste. E aí vamos tomar uma decisão. É, eu sou um pouco mais pessimista que a Raquel. Eu acho que a velocidade que a relação dívida bruta, PIB, está crescendo é muito alta. Mas esse ano a gente está em novembro. Sim, mas a velocidade... Falta dois meses. Sim, para esse ano, sim. Sim, essa foi a pergunta dele, esse ano. Mas eu acho que se a gente não tomar uma atitude mais séria, é quase certo o rebaixamento. Se você olha todos os preços do mercado, CDS, prêmios implícitos ao longo da curva de juros... Já estamos pagando o rebaixamento há muito tempo. Nós somos um país rebaixado há muito tempo. Isso é bem a minha visão. Não é, já pagamos como um país rebaixado. O único efeito é que alguns grandes gestores de renda fixa, fundos de pensão, coisas do tipo lá fora, para investirem no país precisam, pelo menos, que duas agências de risco nos classifiquem como investment grade. Lembrando que das três grandes, Standard & Poor's, Moody's e Fit, só Standard & Poor's nos colocou como junk. A Standard & Poor's é, assim, conhecida por ser a mais rigorosa dessas aí. Então, eu acho que já sinalizou muita coisa. As outras duas agências tinham dois degraus para descer. A Moody's desceu um, a Fit ainda nos pronunciou. Deve seguir, deve, eu não sei, deve seguir as outras agências, no sentido de que nos coloque na última fronteira, antes do buraco negro. A beira do abismo. A beira do abismo. É, mas eu acho que, e assim, algumas pessoas também, alguns analistas, principalmente, eu conversei com algumas pessoas fora do Brasil, a percepção um pouco geral é, tirando alguns investidores institucionais, que foi o que você mencionou, que vão ser obrigados a sair, eu, inclusive, fiz essa pergunta específica. Eu falei, mas e os investidores institucionais? Ele falou, esses aí já saem não faz tempo. É, porque ele não espera. Se você é um investidor institucional que você não pode ter risco, você já saiu, você saiu ano passado. Então, você saiu quando você viu a onda chegando. Então, assim, muita gente acredita que, além da gente já estar pagando, já está tudo precificado, CDS, está tudo precificado, esse tipo de investidor já foi embora. Quem está aqui assumiu o risco. E o que é ruim para os investidores institucionais? A gente tem que lembrar que a gente está num mundo de taxas de juros muito baixas. Essa semana, o Banco Central da Suécia aumentou o quanto esteve no easing deles, manteve a taxa de juros em menos 0,35. É, menos 0,35. É, você tem reuniões aí, você tem o Banco Central da Austrália, que também deve ser um negócio mais leve, segurar. Então, assim, o mundo inteiro operando em taxa de juros muito baixa, os investidores institucionais, principalmente os fundos de pensão, eles querem retornos maiores, eles têm que pagar a pensão. Como que você paga a pensão de um cara a juros zero? Você não faz isso, então você tem que procurar outros países. E aí, é difícil. O cara está em busca de colocar o dinheiro e aí você tem um país que... Tem um grande dinheiro na mesa, principalmente enquanto os juros desenvolvidos tiveram esse dinheiro. O que eu ouço no mercado é que ainda não saíram todos, ainda tem bastante gente, mas já saiu, muita gente já foi saindo, muita gente estava vendida em real, ou seja, ganhou muito dinheiro com a visualização. Então, a gente está olhando isso com um pouco de calma, pode ser que na hora que vier o rebaixamento a gente tome algum susto, mas o que a Raquel falou faz sentido. Muita gente já saiu, mas ainda existe muita gente com dinheiro na mesa. É, o que eu acho triste, pelo menos no aspecto do rating, a gente já está precificado como rebaixado. E talvez uma melhora, talvez alcançar o resultado que se espera, pode trazer uma reviravolta para o mercado, a gente não ser rebaixado. Eu acho que o fato de não ser rebaixado seria muito bom no Brasil. Mas tem tanto entrave na questão política, que é o que vocês falaram hoje, o problema do Brasil é político. É político. Então, tem tanto entrave nisso. E o pior... A gente tem que aprovar uma CPMF que não sai do lugar. Aí acharam o pano B, a repatriação, que foi... Aí vai ou não vai? E agora não vai, porque pode virar cacharrão. Mas aí eu faço uma referência ao Marcos Lisboa, que falou essa semana algo que eu achei muito interessante, de que a gente tem um aumento de gasto contratado para os próximos anos. Gastos indexados, a PIB, coisas do tipo, que vão crescer. Evidência, saúde, educação, uma série de gastos que a gente chama de engessados. Então, a gente está falando que nos próximos anos... Gente, CPMF não resolve o nosso problema. CPMF resolve só o ano que vem, só 2016. A gente tem que falar que tem 2017, 2018, antes das eleições. Então, assim, todos os cenários que você projeta politicamente são ruins, fiscalmente são piores ainda. Então, a situação é muito ruim. Eu acho que mesmo o Marcos Lisboa, no texto do Samuel, foi o Mansueto que falou isso. Ele falou plenamente isso, olha, você tem a parte estrutural, que você precisa mudar, dos gastos indexados e não sei o que. Já temos contratado um buraco lá na frente. Mas se você não conserta o curto prazo, o longo prazo não chega. O longo prazo fica. Então, se você precisar de medidas emergenciais, precisam ser tomadas. E o problema disso político é isso. Se você conhecer um analista político que te fala em porcentagem, ele é picareta. Não existe porcentagem política. Hoje é 100, amanhã é 3, não tem como prever. Não tem. Então, esse é o grande problema. Essa é a grande fonte de instabilidade atual. É, eu acho que a grande questão que o mercado, pelo menos, olha, é se Dilma cai, Dilma fica. Mas tem muita coisa por trás disso, né? A gente vê demais, principalmente agora que tem muito programa ao vivo. E perguntar se a Dilma cair, o que vai acontecer com a pausa? Cara, tem tanta coisa que... Como ela vai cair? Hoje, o impeachment está ficando muito secundário, né? A queda da Dilma é bem isso. Como que vai cair? Hoje, por exemplo, o PMDB já deve... Praticamente rompeu com o governo, com o programa que vai entrar no ar. E o PMDB é aquele que brinca, né? Que pra mudar de barquinho, ele quer mudar sem molhar o pé, né? E o PMDB já está falando disso agora em 2015. Imagina como vai ser nos próximos anos. O Lula mesmo usou hoje uma frase bem forte, vão ser três anos de porradaria. Ele falou que vai sobreviver. Ele falou que vai ser nele, né? É, então... Que vai ser um negócio pessoal. É, mas aí tem um número, teve a pesquisa do CNT essa semana, de popularidade dos candidatos, e me assustou muito o quanto aumentou a rejeição dos principais candidatos. O Lula, a Aécio Neves, foram assim, crescimentos grandes. E aí me preocupa um pouco, 2018 vai ser anything can happen. Pode aparecer um aventureiro, um Sérgio Moro, um Joaquim Barbosa... Não, o Barbosa não. O Silvio Santos, mas pode ser dos dois lados, entendeu? Em 2018 estamos abertos às surpresas. E eu acho assim, do mesmo jeito que até 2018 estamos abertos às surpresas. Eu acho que falar que não existe mais uma chance de impeachment é muito prematuro. Como eu falei, o fiscal ainda é muito ruim. Não é uma opinião só minha, é uma opinião de todos os economistas, de mercado ou não. Então, assim, você tem um cenário até 2018 muito ruim, bastante complicado. E a gente não sabe como vai acontecer. E aí você vê isso refletindo no mercado, grandes volatilidades. Há duas semanas atrás você via a curva de juros abrindo horrores, uma volatilidade alta, coisa que não era normal. Tudo isso por causa de prêmios e riscos políticos. Bom, já recebi o recado da produção que a gente vai ter que encerrar essa estreia. Próxima semana a gente tenta começar às seis horas com tudo que a gente pretende trazer aqui. Já tem os confirmados a próxima semana ou vocês vão fazer uma reunião de cúpula para definir os escalados? Acho que a gente já tem. Vem o Arthur Solo e o Lula. O Lula? Não vai falar que é o Lula, que aí já vão começar a xingar ele aí no... O nosso Lula inflado no terraço. É, bom, quem quiser acompanhar o trabalho do terraço, eles têm um blog lá. Vocês são em quantos hoje? Oito, sete? Nove. Nove. Nove? E cinco no exterior e quatro no Brasil. Entre mestrados e graduandos, né? Sim. E se escrevem com uma frequência quase que diária, né? Um dia sim, dia não, quase. É, a gente costuma... Alguma coisa na página vai ter todo dia, entendeu? Agora se vai ser um texto, ou se vai ter um texto nosso, ou um texto de alguém que mandou, ou alguma indicação de alguma coluna boa, alguma coisa, a gente sempre tenta manter com alguma coisa acontecendo todo dia. Legal. Gostaria de agradecer essa estreia. Muito obrigado pela presença. Espero que tenham gostado e até quinta-feira que vem com mais um Terraço Info Money. Até lá. Legenda Adriana Zanotto